Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário do Estado, não foi por falta de aviso. Mais ou menos há 10 anos, em Budapeste, o governo húngaro, numa sexta-feira à tarde, quando o Parlamento já tinha ido de fim de semana, entregou uma lei que alterava a lei eleitoral húngara. Na semana seguinte estava aprovada. A partir daí, não houve mais eleições livres e justas na Hungria, reconhecido desde pela OSCE, à Freedom House, a todas as organizações que monitorizam esta situação. E tanto não foi por falta de aviso que no passado dia 15 de setembro, o Parlamento Europeu, por uma maioria de dois terços, aliás, uma maioria de três quartos, votou que a Hungria já não era uma democracia plena. Tudo o resto na União Europeia resolve-se. Ou é um problema técnico, ou é um problema logístico, ou é um problema que precisa de nova legislação. Agora, se a União Europeia deixar de ser um clube de democracias para ter no seu seio um Estado que mina diretamente os valores e os objetivos da União, não se resolve. É um problema existencial. Ora, o que é que o Governo fez ou faz? Esta é a grande questão, e aliás é extraordinário, que tínhamos estado aqui, falou o Governo, falou o partido que sustenta o Governo, falou o maior partido da oposição, e não mencionaram este tema. Os vossos colegas eurodeputados do PS e do PSD votaram todos por dizer que um Estado-membro da União já não é uma democracia. Passa-se por este tema como cão por vinha vindimada. Não, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, senhores deputados do Chega. Os vossos amigos da extrema-direita não votaram isto, porque evidentemente são... Aliás, mas sabe uma coisa, estiveram em boa companhia por quem votou convosco foi o PCP. Talvez não soubessem, mas podem-se informar. A questão é esta, o Governo português tem duas vias de ação. Ou utilizar o artigo 7, tem todo o direito de procurar aliás para o fazer, ou iniciar o artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e ir para Tribunal de Justiça da União Europeia. Pode fazê-lo sozinho. A pergunta é porquê que não o faz? Muito obrigado. Obrigado.